Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês como ficou o Resident Evil 3 Remake pós-upgrade da nova geração de consoles. Quem acompanhou a mais recente, Capcom Showcase, tá ligado? Que Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7 receberam modificações, melhorias pra nova geração de consoles. Eu tenho todos eles aqui, mas eu quero ver como que tá no 3, tá? Depois, se vocês gostarem e tal, se vocês quiserem, eu mostro os demais jogos, como ficaram bonitinho passo a passo também, tá? Peço que, por gentileza, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que vá gostar do conteúdo. Se inscreva se ainda não for inscrito no canal. Deixa o seu like matadeiro e bora lá! Antes da gente começar, da gente dar uma olhada, eu vou colocar aqui pra vocês quais foram as diferenças, né? A gente recebeu um e-mail da própria Capcom explicando, mostrando quais foram as mudanças, literalmente, né? Então, eles colocaram que pra Playstation 5, Xbox Series S e X, agora tem resolução 4K, Ray Tracing, alta taxa de quadros e áudio 3D. Esses recursos de ponta oferecem uma experiência mais vívida, suave e imersiva. O feedback tátil do DualSense e o suporte de gatilho adaptável também estão disponíveis para Playstation 5. Lembrando também, pessoal, que esse update é free, totalmente gratuito, tá? Então, se você tá com... Não, cara, e aí? Não, não vão cobrar nada, tá? É só você instalar o game, na hora que você instalar, já vai ter uma opçãozinha ali do lado com o nome Upgrade pra você poder fazer. Não tem erro nenhum, é muito simples e muito fácil. Aqui vamos dar uma olhada, então, nas opções, ver se aqui na própria configuração do jogo, né? Teve alguma mudança pra gente poder ver. Controles, câmera, não, exibição, gráficos. Ó, tá aqui, ó, gráficos. Ray Tracing ligado, desligado e alta taxa de quadros quando o Ray Tracing tá desligado. Eu vou testar com o Ray Tracing ligado, que é isso que eu quero ver, sabe? E bora lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ah, ó, aqui a gente já começa a ver o Ray Tracing, galera, ó. Tá vendo ali o reflexo das comidas na geladeira? Não existiam, não tem. Essa iluminação é totalmente diferente caso você jogue sem Ray Tracing. Eu vou colocar na edição pra que vocês possam ver a diferença, tá? Tá? Ok. Agora é a hora da verdade. Os gatilhos respondem de acordo. Vocês estão vendo, pessoal? O reflexo dela no vidro, ó. Aqui tá bem perceptível, estão vendo, ó? Ó. Quanto mais escuro, melhor. Dá pra ver melhor, né? Olha só. Estão vendo? Isso é bem legal. Isso é bem legal. Ó. Vocês estão vendo lá no fundo? Ela passando, ó. Bacana, bacana. Olha aqui. Ah, moleque. Olha aqui. Aqui dá pra ver melhor, né? Ó. Cara, eu acho isso animal. Ray Tracing chegou pra ficar, mano. Por mais simples, ou, né, como eu falei, tímido que seja, faz uma diferença, cara. Faz uma diferença. Legal. Saca só, sem Ray Tracing. Sem o Ray Tracing ativo, tá vendo, ó? Como o jogo era originalmente, ó. Não tem nada. Nenhum reflexo. Nada, 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 nada. Viram? Aqui, nos vidros, nos espelhos, nada. Nada. Ó, zero, zero, zero. E aqui que era o lugar que a gente mais estava testando e vendo, ó. Nada também. Galera, dê uma olhada. Aqui nos vidros. Olha que legal. Aqui dá pra ver bem o Ray Tracing ativo, ó. Saca só. Nos vidros, a gente consegue ver o reflexo de tudo que tá aqui à frente, ó. Isso, isso, isso. Tá tudo refletido aqui, ó. Olha lá, ó. Tão vendo? Olha lá. Ó. Cara, aqui tá brabo. Aqui o reflexo tá brabo, né? O Ray Tracing tá brabo. Olha só. Meu, olha só a diferença sem o Ray Tracing ativo. Galera, não tem reflexo nenhum. Ó, bem ruimzinho, tá vendo, ó? Bem ruimzinho. Cara, muda muito, velho. Muda muito. Tá vendo aqui, ó? Olha a diferença, ó. Ele aparece um reflexozinho do próprio game feito ali, mas não é Ray Tracing. E ó como vai ficando tudo turvo. Bem diferente, caras. Bem diferente. Caras, basicamente é isso, tá? Eu avancei um pouquinho no game e tal, dei uma olhada, mas eu acho que assim, as coisas que vocês mais vão notar de diferença é no caso do DualSense, tudo que você faz, ele vibra, ele, o gatilho é diferente, muda tudo, né? A experiência com o DualSense é totalmente diferente mesmo. Então, agora, isso está aplicado no game. A resolução, ele está sim, bem melhor do que a versão original, eu falo pra vocês. Eu sei que no vídeo não dá pra vocês terem uma ideia 100%, porque o YouTube, ele tira, né? A qualidade do vídeo e tal, a compressão. Mas eu vendo aqui com vocês, vendo aqui pra vocês, na tela grande, mano, tá lindo, tá muito nítido, tá? Fluidez, tá legal. Mas o charme mesmo, na minha opinião, fora o controle, é o lance do Ray Tracing, que vocês acabaram de ver aí, alguns pequenos exemplos, né? Acredito que mais pra frente no game, nas partes lá dentro do laboratório, a gente tenha uma percepção ainda mais interessante disso. Mas com os exemplos que eu dei, eu acho que fica bem claro, bem nítido, o avanço, né? A diferença da versão original pra versão agora, com o upgrade da nova geração de consoles. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, caso vocês queiram ver a série do canal de novo. A gente faz, não tem problema nenhum, desde o primeiro até o último. Não sei, mano, só festa, não tem erro quanto a isso, tá? Só comentem aí. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom.